Clarice, quem está mais sofrendo com a pandemia em São Paulo são as mulheres. Aumentou a agressão às mulheres 20%, sobretudo as mulheres que moram na periferia, mulheres negras, entre 18 a 30 anos. Como tentar, nesse isolamento social, compreender essa dinâmica da sociedade e fazer com que a gente possa perceber que existem segmentos da sociedade que estão sofrendo muito mais nessa pandemia, como no caso das mulheres. É, a gente percebe porque o impacto da convivência, da relação e o aumento da violência doméstica. Então, a gente vê esse 20% de aumento da violência contra as mulheres acontece justamente porque, estando mais em casa e convivendo mais, essa violência, essa agressividade que já acontecia em casa é intensificada. E aí a gente percebe que, na verdade, o isolamento social, a pandemia, ela provoca um outro tipo de relação, um outro tipo não. Ela intensifica nossas relações familiares, nossas relações mais próximas, no sentido de proximidade física mesmo. E isso vai produzindo impactos que já existiam nas relações. Eu não acho que, por exemplo, essas relações já não eram agressivas. Elas só vão se intensificando por conta do excesso de contato e por conta da dificuldade das pessoas de se relacionarem de uma maneira mais intensa. Isso tem a ver, por exemplo, com o nosso padrão de relações amorosas e de relações familiares. As pessoas, às vezes, podem achar que estar em uma mesma casa significa estar falando o tempo inteiro, estar o tempo inteiro em contato, estar o tempo inteiro fazendo tudo junto. Isso é um padrão de relação amorosa, monogâmica, muito difundida, muito espalhada. E aí isso de, por exemplo, poder ter um espaço na casa para ficar sozinho, poder estabelecer relações virtuais com outras pessoas, conversar com os amigos, marcar uma cerveja online, fazer qualquer coisa nesse sentido, para, inclusive, se deslocar um pouco da relação com as pessoas que a gente convive, ele é importante e esse espaço não está sendo preservado na quarentena. Isso vai estressando. A gente vê na China, por exemplo, a gente viu um aumento vertiginoso, muito grande de divórcios depois da quarentena. As pessoas se separando depois que saíram de casa, ficaram três meses convivendo juntos. Muito bem. Na verdade, esses valores que nortearam as relações afetivas, os afetos estão sendo muito questionados nesse momento, porque eles estavam ficados em valores que... Olha, eu via meu parceiro de manhã e à noite, ou, eventualmente, na hora do almoço. Agora eu estou vendo ele todos os dias. Eu tinha que, na verdade, reinventar essa relação afetiva. Isso não é fácil, não é, Tierney? Como uma estrategista social percebe o que está acontecendo durante a pandemia? Eu vejo como uma grande oportunidade. Vou te dar o exemplo. Eu tenho duas filhas e eu, nesse período de 40 dias, estou descobrindo as minhas filhas. Porque eu vivo com elas, desde que elas nasceram, na mesma casa, mas essa intensificação do contato está me fazendo redescobrir o ser humano aí. Eu falei, gente, eu não sabia que a minha filha era assim, ou minha filha pensava isso, ou minha filha... Eu nunca tinha visto a minha filha estudar em casa, porque eu sempre estava estudando na escola, e, de repente, eu vejo ela estudando em casa. Então, é uma oportunidade de reconhecer, uma oportunidade de aprofundar um relacionamento. A gente... Sabe aquela história de jantar ou tomar café de manhã, mas sempre aquela correria, e à noite a gente já está muito cansado, né? E agora a gente fica na mesa duas horas, três horas, conversando. Então, é uma oportunidade também de redescobrir os filhos, os pais, o companheiro, porque o convívio traz uma outra face daquele ser humano que a gente não tinha oportunidade pela escassez de tempo. E aí é a oportunidade de redescobrir, se reapaixonar ou não também, né? Mas eu entendo como uma descoberta, sabe? Eu estou vendo isso como uma grande descoberta, inclusive dos amigos pessoais.